Bom dia, gente! É o primeiro vídeo do ano 2018. Eu desejo pra vocês paz, amor, felicidade, muita saúde e muitas conquistas. E que Deus abençoe o lar de cada um, tá? Que esse ano vocês realizem o sonho de vocês, aquele sonho que você não realizou o ano que passou. Muita paz, tá? Deus abençoe cada um. E eu tô vindo aqui com um vídeo mostrando essa orquídea da terra. Vocês lembram? Tem aí no canal um vídeo eu mostrando umas orquídeas que eu achei debaixo do pé de manga. Essa orquídea aqui, ó. Aí eu plantei, né? Até nesse vaso feinho aqui, mas a orquídea tá linda. E olha como ela tá bonita. Essas folhinhas aqui ainda são aquelas que estavam lá, né? Debaixo do pé de manga lá, jogadas, plantadinhas lá. Mas eu não sei se alguém plantou lá, no meio do mato. Aí ela tava muito bonita. Aí eu tirei, plantei aqui nesse vaso, ó. Coloquei umas pedrinhas. Prantei na terra mesmo, né? Como ela é orquídea da terra, eu plantei na terra. E várias mudas eu fiz. Eu dei umas de presente pras minhas colegas. Dei uma pra minha vizinha. Tá linda, já tá saindo flor. Olha a florzinha dela, gente. Eu não sei se vocês vão ver, porque é muito miudinha. Olha. Olha que pequenininha. E olha que linda. Olha a outra. Essa daqui foi a primeira. Já tá murchando, já, ó. Foi a primeira que abriu. Mas é muito linda. Olha, e tem mais essas daqui pra abrir. E eu fiquei tão ansiosa pra fazer o vídeo pra vocês verem. Que eu nem esperei abrir tudo, ó. Mas, ó. Que linda, ó. A da minha vizinha, que eu dei pra ela, é da mesma cor. A florzinha. Mas é muito linda, gente. Olha, eu tô amando. Essa orquídea. Então, quem falou que... Eu não sabia que era orquídea. Quem falou que era uma orquídea. Vocês podem pesquisar. Eu já pesquisei. Tem. Foi a dica de Magui. Ela tem um canal. Ela fala muito sobre plantas. Vocês fazem uma visita lá no canal dela. É muito bom as dicas que ela dá. E ela que falou dessa orquídea. Eu não sei explicar o nome. Acho que é... Oceclate maculada. É uma coisa assim, gente. Eu vou deixar escrito aí no vídeo o nome dela. Eu vou pesquisar certinho e vou deixar o nome dela. É um nome bem esquisitinho de falar. Olha que linda a florzinha. É bem pequenininha. Mas é muito delicada. E tem outra aqui, ó. Até eu deixei umas folhas no meio, né? Porque ela gosta de folhas. Gosta de terra. Olha a folha dela. Parece que é da família da espada de São Jorge. Olha a outra florzinha, gente. Deixa eu... Por certinho pra vocês verem. Olha que linda a florzinha dela. Olha o tanto que vai sair ainda. Então, eu estou amando a minha orquídea. Olha outra aqui, ó. Prontei neste vaso. Inclusive, tem um vídeo aí. Eu estou falando sobre esse vaso. Mas eu plantei a orquídea nele. Não foi pra frente. Prontei essa orquídea aqui. E ela está linda. Ainda não soltou flor. Mas ela vai dar flores lindas pra mim. Olha que bonita. Então, gente. Tenho mais dela aqui, ó. Eu tenho bastante pezinhos dela. Mudas. Olha. Aqui, ó. Vai sair uma florzinha também, ó. Vai sair. Não saiu ainda. Olha que linda que ela está. Eu plantei na terra. É muito linda. Olha, tem mais aqui, ó. Olha, era um monte de mudas que tinha lá. Eu tirei bastante. Eu dei de presente pras minhas colegas. Pra minha professora do artesanato. Eu dei pra ela uma muda. Inclusive, preciso saber se ela está dando flor. Olha, gente. Não é linda a florzinha dela? Ou seclate maculada, o nome dela. Olha. Muito fofa. Gente, é a minha orquídea. Prequídea da terra. Deixa eu pôr ela assim. Porque... Tá ficando muito claro. Olha que linda. Muito bonita. Esse daqui é a minha outra prantinha que eu ganhei. É... Rick Sales, né? O nome dela? Acho que é isso. Não sei. Então, gente. Vou mostrar mais o meu pé de sambambaia. Deixa eu ir lá. Gente, olha a minha sambambaia. Como que ela está linda. Chovendo bastante aqui na minha cidade. E essa sambambaia, ela ama chuva. Olha. Olha. Linda. Essa sambambaia já tem esse vaso aí. Tem explicando como que eu faço ele. Já tem vídeos aí. Procura aí. O que vocês acham. E tem ela também pequenininha. A muda. Olha como ela está linda. Nesse vaso. E sai tudo os brotos. Olha. E os vão do... Os furinhos da... Do... Do vaso. Eu amo a minha sambambaia. Gente, vou mostrar para vocês um pedacinho do meu jardinzinho. Que eu já tenho ele aí. Olha. Soltou flor. Olha que linda. Pode conferir. Que tem um vídeo aí. Eu falando do meus... Do meu cantinho verde. Que é a minha mini horta. A hortinha ainda não mexi. Mas olha o meu cantinho verde, gente. Olha que lindo. Do que ele está. Só para vocês verem. E essa planta aqui é um pé de pimentão. Eu achei que era uma... Um pé de flor que eu ganhei a semente. Era uma flor linda. Mas quando eu fui ver a minha surpresa. Olha o tamanho do pimentão. Mas tudo bem. Está valendo. Gente, olha que mimo. Essa florzinha. No meu cantinho verde. Então, quando eu mostrei para vocês ainda não estava assim. Olha. Confere aí que vocês veem. Olha a minha orquídea. Olha aquele broto que eu plantei. Que eu falei que coloquei algodão. Olha que linda que está. A minha amiga Patrícia. Ela falou que foi ela que comentou. Obrigada, Patrícia. Desculpa aí que eu não lembrei que foi você, amiga. Um abraço para você, gente. Assista o canal da Patrícia Louca. Eu não sei porque ela colocou louca. Que ela não é louca. Ela é esperta. Uma mulher sábia. Tá? Então. Gente. Chuva, chuva, chuva. Muita chuva. O ano velho entregou para o ano novo com bastante chuva. Aqui as roupas estão secando. Eu só pela misericórdia. Mas está ótimo. Está bom. Está uma maravilha, né? Então, gente. É isso aí. Gente. É isso aí. Então. Eu deixo aqui. É para vocês. Essa lindeza orquídea aqui. Que nem eu falei, né? Aquela orquídea lá da terra. E vocês ficam com Deus. E que esse vídeo encontre cada um na paz. Tá? Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um ótimo ano. Tudo de maravilha. Tudo de bom. Tudo de gostoso. Neste ano de 2018. Fica com Deus. Tudo de bom. Para vocês e para mim também, né? Que Deus é maravilhoso, né? Nos dá essas belezuras. Sim. Para a gente curtir. Tchau.